Eu tava sem sono, liguei pros exercer Os menor do dia que tá dando só gente Essa vadia gostosa vai pagar um buquete A trampa chegou e chama só as cat Que daqui a pouco tamo nas 17 Todo mundo sabe que o foco é um malote Chama as amiga, só as que fode Eu trampa em duro, não chame de sorte O pai tá online, o pai tá forte Eu sei quem trame, quem tá comigo E se tu quer trans é sem compromisso Se decide logo, que hoje é sista E mais tarde vai ter bailinho Meu olho vermelho e teu nariz tá branco Não mano a mano, eu te espanco Pode vir novinha que hoje eu te banco Minha mãe no que a mulher que eu falo tira Deu meia noite, quem me vê a mentira Pink hot blues dando fuga nos tira Essa morena é mó delícia Com esse decotinho ela só me xiga Vem que essa noite eu vou te ver nua Foda-se o lugar, não é trans até na rua Você mente muito e não é a toa Se você quiser eu te trago até a lua Exemplos falsos eu não aturo Se o céu é o limite, toma isso a turma Eu tô viradão, essa noite eu não durmo Vem que vem novinha, vamo pro resumo Escrevi isso aqui da Unicamp Se quer fumar, espera um instante Bigode infininho, cabelo elegante Tu vai sentar só pra traficante Quer ver se nem caixa, se encaixa esse flow na batida Tô comendo puta gringa Ela quer ir pra Maldiva, mas começou ruim, não vai pra Ibiza É bom, traz as bandida, sua alegoria Mulher de calcinha, bebida e piscina Mas com dinheiro, melhor ainda Ela me olha, já se fascina E amiga, próxima vítima, criado não cria Essa é a quadrilha, tamo mais e quatro Até que a crevisa Os invejosos, que nos divisa Que a prata brilha, ou cobra transpira O perfume exala, asca tecida Pra ir pra minha casa Todas com firme, então mira e gatilha Na minha cinta, apontou tinta Sou de verdade e pica na firma Então Zé Paul vim, se distancia, senão nós atira Vem pra minha vida, bandida Dick in the house, mano Dick in the game, motherfucker 019, dão touch, dão fuck Mano, nunca tô só Na cintura tem uma gló Seu batec é falso, fake idiot Mas dizem pé, cês não pula no bló Cês são muito fracos, aqui não arruma nada Meu time tá pesado, só fuzi granada Se deixar subir, é chuva de bala Se são um quilo, não é uma tonelada Shoot, Major Margiela Chain no pescoço dela Flash, ela nunca nega Swag, já tá no mega Faço hit como faço grana Final dos shows todas na minha cama Tudo no sigilo, beat não explana Vira a meca dela, assim tá pra minha banca E ela baila, toma uma bala Drink up, alta, loja e estrala Postou no rádio, só droga rara Enquanto eu vivo, leva essa vida chata Double cup, purple drink Pai tá enjoado e neck que no flick Real's faith, I ain't very rich Fuga nos cop, I smoke weed Walk, doce Chapei de madrugada escutando MC pose Bitch, don't fuck Tô fazendo money de 019 Colei com os mano, fiz um hitzinho Vou ficar rico fazendo isso sim Quando eu tô de neck da cabeça ao pé Aquela vadia quer sentar em mim No pé, Air Max Mano pai tá chato e você mete o pé E se tu vir mexer com a minha gang Se prepara que tu vai voltar de ré Niga, tu era MC Não se invejam porque somos foda E se prepara que lá na quebrada Essa aqui já tá virando moda Só faço um hit, lanço pedrada Na quebrada nós já virou moda Só mob indique 019, cê tá Com os cara mais foda Só faço um hit, lanço pedrada Na quebrada nós já virou moda Só mob indique 019, cê tá Com os cara mais foda Tá Com os cara mais foda